E aí galera, meu nome é Ademir, esse é o canal Oficina na Sala, sejam todos bem-vindos. Galera, eu tô aqui com um pedaço de bengala de moto de CB300 e uma haste de amortecedor de 20mm. Eu vou fazer aqui umas goivas, vou fazer com essa bengala uma coiva de desbaste e vou fazer uma goiva de perfilar com essa haste de amortecedor e vou mostrar pra vocês aí como eu vou fazer, beleza? Tem alguns vídeos lá no YouTube aí mostrando como fazer, eu também vou fazer uma aqui e vou mostrar pra vocês. Pra se alguém aí querer fazer, tentar fazer, eu vou falar o tanto que eu vou desbastar, como eu vou fazer, pra você ter uma noção aí de como é feito. Eu também não tenho muita prática nisso, mas eu acho que dá pra quebrar um galho. Então vamos lá, eu vou desbastar, vou cortar, vou desbastar e vou mostrando pra vocês e falando. Aí galera, eu já desbastei aqui a parte de cima. Eu vou mostrar com a esmelhadeira pequena, eu desbastei com uma grande. Então eu prendi aqui na morsa e desbastei aqui em cima, ó. Pra deixar planeo. Agora eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu desbastei. Aí galera, a minha haste aqui é de 20 milímetros, ó. Eu desbastei esse tanto aqui, ó. Não dá nem um quarto da espessura da barra. A minha é de 20 milímetros. Então eu desbastei quase que um quarto. Um quarto, pra quem não sabe, é metade da metade. E deixei planeo. É, não dá, a imagem não tá muito boa, mas dá pra perceber aí. Deixei planeo. Agora que eu vou fazer, eu vou abaixar e fazer o canal aqui no meio. E mostro pra vocês até onde eu vou abaixar isso aqui. Eu tô fazendo assim, mas você pode fazer mais baixo aqui pra escavar. Tem que ser um pouco, desbasta mais aqui. E depois eu vou explicando aí. Beleza? Eu vou fazer assim que eu vi uma lá na série 7. Que era desse formato aqui. Eu vou tentar fazer igual. Aí galera, com o disco mais fino. Eu fiz um rasgo agora aqui no meio. Um pouco menos que a metade, ó. Quase na metade, mas não tá no meio ainda. Então quase até o meio. Beleza? E agora eu vou desbastar, abrir mais a canaleta. Aí galera, tá feita aqui a canaleta, ó. Fiz até o meio dela. Você lembra, né? Desbastei aqui em cima, deixei reto. Um quarto mais ou menos da barra. E depois escavei até o meio. Agora é só fazer a ponta. Ele ficou mais ou menos alinhado aqui, ó. Ficou bem alinhado. E agora é só fazer o corte. Beleza? Aí eu vou montar um esquema aqui pra fazer o corte. Um jeito fácil que dá pra todo mundo acompanhar aí. Aí galera, vamos fazer o corte aqui, ó. Eu uso aqui esse sistema aqui que eu montei aqui nesse esmeril. Mas aquele sistema aqui embaixo também, dá pra fazer a mesma coisa. É só montar um gabarito aí, um suporte que dê pra você colocar aqui e ir girando o ferro aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui e vocês vão ver o final. Então, eu vou fazer o final. E aí galera, veja que nós estamos ficando já o corte do formato, ó. Vamos continuar. Aí você vai desbastando, galera, ó. Fazendo aqui, ajudando, ó. Tirando na frente. E vai desbastando aí aos pouquinhos. Isso pra fazer o primeiro corte, né? Depois pra afiar não pode mais fazer isso. Então, eu vou fazer o primeiro corte, ó. E aí, galera. O corte é demorado um pouquinho de fazer, mas não é difícil, não. Aí galera, tá aqui feito o corte, ó. A outra também já fiz aqui o corte, ó. Isso aqui é facinho de fazer, não tem nem quem mostrar isso. Só colocar assim lá no esmerilgo. Bora fazer os cabos e temperar. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.